A gente descobriu na pandemia que o trabalho não era mais um lugar que a gente ia. O trabalho é uma coisa que a gente faz e que a gente começou a fazer a partir de qualquer lugar. Lógico que tem exceções, tem o nosso pessoal da fábrica de equipamentos, obviamente está trabalhando lá montando equipamentos e está cuidando-se muito bem com toda a segurança. A mesma coisa vale para esse modelo como serviço, Zana. Ele não é apenas uma forma de contratar, mas ele é uma forma de fazer. E essa forma de fazer, ela evoluiu muito. Porque não só no governo, mas também no setor privado, existem três grandes dificuldades que desaceleram esse movimento e que elas podem ser resolvidas. Então, quais são os três obstáculos típicos? Primeiro, ele é o esforço de você migrar. Até hoje, quando você olhava para esse modelo como serviço, você tinha que pegar tudo aquilo que você tinha dentro do seu data center, da sua estrutura, todas as aplicações, tudo aquilo, e tinha que recodificar, reprogramar, refazer para que isso rodasse num modelo de novo. Isso é fácil quando você é uma empresa pequena e quando você tem pouco dado, quando você está começando, e isso é difícil quando você é uma empresa que tem dezenas de aplicações, centenas de aplicações, décadas de dados e informações ali acumulados, é muito difícil para você fazer essa transição. Essa é a primeira força de desaceleração. A segunda força de desaceleração um pouco associada é que você não consegue, muitas vezes, fazer isso aos poucos, porque você quer mudar um serviço para esse modelo, mas ele está conectado lá com a folha de pagamento de todos os funcionários que estão rodando, algumas vezes, até ainda no mainframe. Então, como é que você faz essa migração para lugares físicos diferentes? E, finalmente, o que realmente afeta bastante também o governo é a falta de estabilidade dos custos. Muitas vezes, no governo, você não consegue ter uma previsão tanto do orçamento, que vai ter no ano seguinte, quanto, do lado desses modelos como serviço, uma variação muito grande entre aquilo que você prevê e o que realmente está recebendo de conta. Agora começaram a proliferar várias soluções de mercado para ajudar você a gerenciar o custo crescente da nuvem. Pois bem, falamos aqui da desaceleração, mas tem uma série de benefícios que fazem esse modelo avançar. Você busca flexibilidade, pagar pelo uso, crescimento imediato. E qual que é a boa notícia? Nós, da Dell, lançamos aqui no Brasil recentemente a Cláudia, da Dell, e que ela busca exatamente acelerar essa adoção e reunir e conciliar, como você colocou, o melhor dos dois mundos. Então, ela não requer que você recodifique as aplicações, ela roda as aplicações do jeito que você tem hoje no seu data center. Os dados, eles podem ficar dentro do seu data center ou fora do data center, nossa, não importa, a gente consegue fazer essa contratação como serviço flexível de lugar, ou seja, não tem aquele segundo problema. E os custos, de uma forma muito mais previsível. A gente tem um modelo de custos em que o custo não varia com o uso flutuante. Então, você paga o mesmo valor e pode pagar de acordo com o que você usa, não é um valor especial ou a mais, porque eu usei mais em um determinado momento. Então, com isso, essa é a nossa perspectiva de levar para os governos um modelo de serviço em que pode ser contratado com essa flexibilidade, pode estar dentro da PROD, pode estar dentro do data center do governo, pode estar fora, pode estar do jeito que ele desejar e reúne tanto o que você faz na cloud de qualquer uma dessas nuvens públicas, pode estar rodando igualzinho dentro desse lugar que o cliente, assim, o desejar. Então, essa é uma novidade importante e a gente acredita muito nesse modelo para setor público como complementar ao modelo que a gente já tem de muito sucesso de, obviamente, vender equipamentos e soluções. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa cloud, já que você contou aqui para a gente, vocês lançaram recentemente, como é que funciona essa cloud da Dell? Legal. Bom, primeiro porque ela é uma estrutura dedicada para cada cliente, ela tem um custo muito efetivo, tem um modelo de contratação absolutamente flexível, então você paga por uso de memória para rodar suas máquinas virtuais, você paga por uso de espaço para o armazenamento de alta performance, de longo prazo, tem um nível de serviço compatível com o que o governo requer, ou seja, sempre, e o setor privado também, ou seja, um acompanhamento, tem reuniões mensais para dizer como estão as coisas, fazer recomendações, não deixar as coisas saírem do controle, ou seja, trazer o mesmo nível de serviço de altíssima qualidade empresarial que os governos e as empresas estão acostumados, num modelo flexível e de crescimento e pagamento por uso. Isso tudo numa plataforma aberta, sabe, Ana? Então você pode ter no mesmo lugar, nessa mesma rua, você pode ter as máquinas virtuais VMware que você tinha no seu data center antigo, os seus processamentos que você tinha nos equipamentos antigos, uma máquina Kubernetes nativa de nuvem, um Kubernetes das nossas parcerias com as grandes nuvens, seja Amazon, Azure, você pode usar o mesmo painel de controle dentro dessa nuvem para criar a sua máquina Kubernetes, ou seja, muita flexibilidade, muita abertura, muita clareza nos custos, e isso facilmente contratável e facilmente replicável. A gente está agora tendo até algumas variações de clientes nossos de governo querendo uma combinação, quero combinar, quero juntar, tem uma parte de orçamento que eu tenho de um jeito, tem uma parte que eu tenho de outro, como é que isso consegue se montar e adequar ao orçamento? A flexibilidade, eu diria que o nome do jogo é uma oferta muito mais adaptável ao que o governo tem, que às vezes não é tão flexível de acordo com o regramento, com os orçamentos, do que tentar fazer o governo se encaixar no modelo do privado.